Olá, sou o professor José Luiz, vou mostrar hoje aqui pra vocês como faz pra tirar chiado, tirar ruído aí do áudio, né? Bom, eu uso aqui o programa Adobe Audition, tá? Na minha opinião aí é o programa mais profissional pra isso, dos que eu já usei, foi o melhor, foi o que realmente conseguiu solucionar. Eu testei vários programas aí e não gostei de nenhum, alguns até tiram um pouco do ruído, do chiado, dá uma boa tapeada assim, mas se a pessoa aumenta um pouquinho o volume, dá pra ouvir ainda no final aí, dá pra ouvir no fundo do áudio o chiado. Eu vou abrir aqui um áudio que eu já gravei pra você ver como tá horrível. Isso que muita gente às vezes tá com chiado fraco, esse que eu vou mostrar aqui tá até com chiado horrível, muito forte. Imaginem, né, gravar aí alguma coisa com essa barulheira toda, né, no fundo. Conseguem notar aí o fundinho? Eu não sei se vai sair alto aí, vou até aumentar um pouquinho aqui o meu volume que eu tô vendo baixo, vou colocar de novo. Horrível, né, até, bom, acho que no vídeo aí eu vou fazer comentários melhores, né, então isso aqui é só pra teste mesmo. É isso, não sei nem o que falar. Então, imagina gravar aí uma aula ou gravar aí algum áudio pra alguém, né, e sair ruim desse jeito, né, com essa chiadeira. Então, esse aqui é o áudio original com chiado, lembrando que esse chiado aqui é um chiado do computador mesmo, tá, não fui eu que produzi, tá, é um defeito que tá tendo aqui em todas as gravações que eu tô fazendo. Todas as aulas que eu gravo eu tenho que fazer esse tratamento aqui, porque senão vai ficar esse chiado no fundo, tá. Então, eu sei que muita gente já passou ou tá passando por isso. Eu já vi muita gente comprar fone novo achando que ia resolver e continuou com o mesmo problema. Mas a pessoa acha que é o fone e não é, tá. Então, vamos lá. O Audition já tá aberto aqui embaixo. Eu vou deixar um link aí na descrição pra você aprender a baixar e instalar ele também, tá. Vale a pena ter ele aí no computador. Depois de instalado, eu vou trazer o arquivo aqui pra dentro dele. Vai lá. Imaginem, né, gravar aí alguma coisa com essa barulheira toda, né, no fundo. Imaginem, né, grava. Então, deu pra ouvir que tem um chiado aí. Então, esses momentos aqui com alterações maiores são as partes que eu tô falando, né. Então, ele dá essa alteração maior. Quanto mais alto eu falo, né, mais alto é o pico. Os momentos que eu não tô falando nada é só o chiado, que é essa linha aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou selecionar esse trecho. Vou lá no menu Effects. Vou vir aqui em Noise Reduction. The Noise. Eu vou trazer essa bolinha aqui lá pro início. Vou marcar esse botão aqui, ó. No meu caso aqui, tava marcado já, né. Então, vou clicar de novo pra marcar. Então, tem que tá assim, ó. Selecionado. Se eu der um play aqui, ó. Ficou o chiado, né. Então, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou trazer essa bolinha. Ah, deixa eu dar um play aqui pra vocês irem ouvindo, ó. Conforme eu vou trazendo pra frente, ó. Aí, ó. Aqui o chiado já acabou. Então, no 90 aqui, ele já acabou. Vou dar um stop aqui. Vou clicar aqui dentro, ó. Vou pressionar Ctrl A pra selecionar tudo. E vou vir aqui no botão Aplicar. Pronto, ó. Se eu der um play agora... Imagine, né. Gravar aí alguma coisa com essa barulheira toda no fundo. Horrível, né. Notem que sumiu o chiado, né. Então, bem fácil, né. Vocês viram que poucos cliques aí eu resolvi o problema. Agora, pra mim exportar esse áudio, eu vou vir aqui no menu File. Export. File. Aqui eu escolho onde eu quero salvar. No meu caso aqui, vai salvar a área de trabalho. Eu vou colocar um nome aqui pra ele. Eu vou chamar ele de Editado. E OK. Ah, esqueci de mostrar uma coisa aqui, ó. Voltando aqui pro Export File. Aqui você escolhe onde você quer salvar. E aqui você escolhe o formato, ó. Eu gosto de exportar em MP3. Então, marca o MP3. Tá? Então, coloco o nome. Escolhe onde quer salvar. Coloco o formato. Se quiser outro formato, você escolhe aqui. E dá um OK. Posso fechar aqui o Audition. Não preciso salvar mais, porque ele já tá exportado. E ele tá aqui, ó. Como editado, ó. Imagine, imagine, né? Gravar aí alguma coisa com essa barulheira toda, né? No fundo. Olha como era antes. Imagine, imagine, né? Gravar aí alguma coisa com essa barulheira toda, né? No fundo. Fácil, né? Então, dá like no vídeo. Se inscreve no canal. Segue a gente aí no Instagram também, né? Pra você ser notificado cada vez que a gente postar um vídeo novo. Tá? E a gente vai ficando por aqui. Não esquece também de comentar aí embaixo se você gostou. Se você não gostou, comenta também. Dá alguma sugestão. Comenta qualquer coisa. O importante é comentar. Comenta aí que isso nos ajuda. Beleza? Valeu. E aí Tchau. Tchau.